Música Cristo é tudo para mim Viver, sonhar, cantar É minha força, meu portão Sem Ele que invernar Quando em pesar a Ele vou Pois meu Jesus jamais falhou Quando em pesar faz-me alegrar Cristo é meu Cristo é tudo para mim Amigo em aflição Eu nele bênçãos vou buscar E dá-me profusão Entre a chuva, sol e luz Colheita, faca, dons a flus Sol, chuva e luz Bençãos a flus Cristo é meu Cristo é tudo para mim Real eu me serei Eu não é amigo tão fiel Jamais o negarei Mundo ao Seu lado alegre vou Em Sua mão segura estou Só com Jesus Tudo é luz Cristo é meu Cristo é tudo para mim Só Ele satisfaz A confiança nele Não mais me falta paz Tendo a Jesus comigo assim Minha alegria não tem fim Vida interna Vida interna Livre do mar Cristo é meu